oi gente lá oi pra você que não me conhece meu nome é lucas lira sejam bem vindos a mais um vídeo a gente está indo pra onde praia pra praia que foi jesus cristo que aconteceu que foi a musão machucou que foi que mordeu a língua onde que tá doendo mostra para o papai o que machucou onde foi ali ele deve ter mordido a língua ou mordeu a gengiva a gente já vai agora a bruna só foi ele comprar uma toalha para a gente colocar na areia da praia e foi comprar umas coisas para a gente brincar com noa baldinho com pazinha vai na praia e não brincar de castelinho de areia não foi na praia é verdade aqui ó que a mamãe comprou esse aqui é o mesmo papai olha boa esse aqui vai ser legal em baldinho com pazinha legal a gente abrindo a minha eu não tô desanimado é porque o horário que a gente vai chegar lá não vai dar para aproveitar muito a hora da praia a gente vai chegar lá ó três e vinte seis e meia escurece então a gente deve ficar até umas seis lá na área da praia vai esperar ficar à noite então vai ser duas horas e meia de praia que a gente vai curtir legal né bacana mas podia ter planejado um pouquinho melhor para a gente chegar lá mais cedo né se a gente tivesse trago as coisas podia dormir lá ficar lá hoje não trouxe nada eu tô com a roupa do corpo nem escova de nem que eu tenho aqui e o vídeo que a gente tem que soltar amanhã de manhã e como é que eu vou fazer tanto de longe mas assim a solução mesmo seria ir para dormir lá e voltar só no outro dia já mais e preparado né umas roupas e tal a gente tá no seco sem nada só com a sunga e a a roupa do corpo e não tem essa preferida mamãe é o papai é o que você que fala papai é você gosta mais do papai ou da mamãe não eu sei que vai valer a pena mas eu vou querer curtir mais do que a gente vai curtir hoje vai cair ela vai cair sim hora vai cair falta 28 minutos mas a gente já tá cercado de água aqui é o caminho é é muito bom os caras já tá sem tempo para curtir a praia ainda aqui onde a gente tá é tampa o nome tampa a garrafa ali do outro lado tem as casas que ficam na beira do lago ou será que a água salgada e o nome da cidade é clínico moro da praia não da cidade clio hora cidade na flórida a clio hora é uma cidade localizada no estado americano da flórida no condado de pinelas é muito ruim quando você não sabe ler uma palavra você tem que ler eu sei que eu tô lendo errado eu ainda leio foi fundada em 1835 e faz tempo faz tempo pelo que eu tô vendo nas fotos a a praia tem uma areia branquinha velho e água também é bem bonita internet tá muito boa carrega minha foto areia branquinha água transparente a gente tá pensando em ficar aqui hoje vamos ver o que que acontece né porque a gente é louco tem nada aqui para dar um suporte para a gente ficar mas a gente inventa o suporte faz alguma coisa vai lá compra escova de dente como um sabonete toma um banho em algum lugar ali já é praia já tem uma galera curtindo ali é então não faz sentido né do lado de cá se é água doce daqui salgada alguns lugares que é tipo pelo lugar da minha mãe que a gente viu um lado é o rio e aí então pode ser muito bom isso aqui pô pode ser que tenha demorado demorou errei o caminho errei mas também ó só água velho a gente tá a gente tá para achar uma ponte que só tem água em volta não tá chegando a gente brincar na areia almoçar a gente tem que almoçar ó já chora já velho tem uma galera de jet ski ó de barco chegamos a praia fica aqui atrás a gente anda alguns metros chega na praia e a bruna foi correndo ali no Starbucks fazer xixi que ela tava segurando xixi quase que ela não aguenta ela ia fazer xixi dentro do baldinho do novo que a gente vai usar só para brincar lá eu falei não pelo amor de Deus não faz isso não segura segura ufa os motos da hora o que mulher é caraca essa moto é da hora essa aí eu acho que eu teria se fosse para ter moto eu teria um assim de três rodas hoje arrumei o cabelo do Noah aí eu deixei esses dois esses dois fiozinho aqui na frente ó deixa eu ver ficou estalho ó ó deixa eu ver olha papai tá moleque o velho a gente viu muito tarde a gente vai aproveitar só um pouquinho tomara que dê certo da gente ficar aqui hoje né vamos pegando as coisas né que vai levar ó esse aqui é do novo isso aqui para eu jogar com a bruna a bruna toalha o que que é isso aqui a bruna comprou um monte de toalhas vazio o tanque nossa muito meu tempo de entrar no banheiro nossa senhora bora brincar de areia comer areia jogar no olho se eu falar para vocês que a gente tá no lugar errado por isso que eu tô estranhando que não tem movimento ó tem ninguém na rua a gente passou eu já comecei a pensar assim não tem ninguém com roupa de praia tá todo mundo achando muito bizarro a gente andando na rua com esses negócios de praia assim ó nem aqui velho vamos pegar o carro você quer esperar aqui vai lá que eu espero não fica aqui também né fica fica com ele aqui na calçada e quando você vai lá buscar a praia tá 20 minutos aqui a gente vai chegar na praia cinco e pouco da tarde vai dá para aproveitar muito pouco dá para aproveitar quase nada meu Deus noa cadê a praia não sei a gente andou uma hora e quarenta de carro para chegar até aqui vai dar mais 20 minutos para chegar lá vai pegar duas horas só para chegar lá E aí E aí tchau lugar estranho não é aqui não que a gente queria ver se você que botou o endereço errado não eu botei o que criar e o hora só e aí mandou a gente para o centro da cidade a você não botou que hora bit é entendi agora não botou o nome da cidade não o nome da praia foi por isso que tu falou que que o hora era o nome da praia e a gente vai vai ser os mais incríveis nossa vida é assim mesmo a vida é assim a gente tava lá atrás desses prédios aí e ainda falei do vídeo atrás do prédio de a praia gente só andar alguns metros agora sim olha o movimento aí ó uma galera com roupa de banho né até o cheiro muda por você chega aqui se cheiro o cheiro de a praia de uma maresia nossa areia branca hein branquíssima olha aí o meu Deus do céu meu Deus que tá acontecendo caraca velho gostoso velho um só gostoso aqui dá para alugar para essas barracas e da hora velho pega 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 a gente vai colocar o pé na água para ver se tá muito frio eu não vou entrar nesse mano ou tanto de puxa velho E aí ó do céu tá fria demais a mãe é não dá não é não é legal mas não pode vamos brincar na areia e amanhã ele tá com nariz escorrendo de cadáver 200 anos que eu não fazia castelo de areia vamos ver se eu ainda sei fazer primeiro deixa terreno plano aí a gente vem com o nosso castelo E aí a gente dá uma batidinha assim para soltar o bicho aí a filha durou um milésimo de segundos vai musa a música do verão vamos ficar aqui para pegar o ponto é pesada você tem que bater com força se eu bater fraco tem que dar umas pauloada mesmo assim ó tem que bater forte boa 7! 8! 9! 13! 14! essa praia costa uns negócios estranho aí olha isso e parece bucha de tomar banho vai se bucha espalhado aqui na praia por isso que o mar cospe né vou escolher uma concha para te dar meu bem aqui ó isso aqui é de presente para você lembrar dessa viagem e lembrar que foi o que te dei olha a cara do menino toda suja vai 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 e aí eu vou assustar ele por trás comprovar os brinquedinhos pronto né tá tudo aqui esparramado que ele não quer brincar com isso ele quer brincar com a escova de cabelo ele quer esfregar a escova de cabelo na areia e eu quero te dar outra concha de presente essa é mais especial que a outra tá me zoando falando sério abre a mão não é sério olha que abrir grande essa né olha só eu tô correndo só para mostrar para vocês que tem uma polícia de praia que passa no carrinho presta atenção a galera jogando vôlei aqui é só trazer a bola que já tem a rede né as barraquinhas aí aqui do outro lado da da rua tem restaurante chonete a parte de cima você vê o que que acontece a parte de cima não é tu vai me zoar vou não vai me zoar deixa eu ver o de cima trolei eu não tenho roupa para trocar eu ainda olhei para cima e não vi chuveiro eu não vi chuveiro eu falei beleza aí apertei o de cima me molhei merecia eu mereci eu não vi chuveiro 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 eu não vi chuve